Hoje vamos fazer umas jogadas aí, vamos bater uma meta aí de 613 reais, estamos com 588, né, estamos um pouco adiantado, mas pra gente 613 tá ótimo, né, que é a nossa meta, não vamos avançar muito, não vamos abusar, e a gente tá com 588, 5%, daria uns 29 reais aí, mas a gente tá um pouco adiantado, tanto em relação à semana, ao mês, das nossas metas, das nossas, o que a gente tinha estabelecido, mas hoje vamos bater uma metinha aí básica aí, pra gente seguir com a nossa jornada aí, o nosso duelo aí entre Jorge e a Blaze. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber nossos vídeos em primeira mão, se você quer saber de algumas estratégias, se você tem dúvida, deixe nos comentários aí que a gente vai fazer vídeo a respeito aí do que você tem dúvida. Agora tá pagando uma velinha aí de mais de 5X, uma vela praticamente alta, pagou uma vela de 7X, 747, nessa vela geralmente eu tenho medo de entrar nessa terceira, é uma vela que às vezes paga, às vezes não, mas a gente não vai entrar agora, a gente não entrou, né, e a gente vai esperar uma velinha aí, vamos bater a nossa meta aí, vamos entrar com 12 reais, pra tirar num 3X, um 2 e pouco, 3X, pra gente bater nossa meta aí em duas entradas, que eu aconselho você, não fica entrando toda hora, siga as estratégias, perceba aí o mapa, o histórico aí, dá uma estudada primeiro antes de você fazer as suas jogadas aí, pra que você não quebre sua banca e que você faça lucro todos os dias. Se você quer saber mais como a gente joga, com quais estratégias que a gente usa aí, tá na descrição do vídeo aí, os nossos contatos, pra que você entre em contato com a gente, pra que você saiba mais. Se você tem dúvida, se você, o que você quiser saber aí, pergunte que a gente responde aí, tá bom? Compartilhe para os seus amigos esse vídeo, para que a gente chegue mais longe. Vamos fazer uma entradinha de novo, aí vamos fazer uma entrada aí. Estamos entrando com 12 reais, é uma vela arriscada, porém, estamos entrando, como ela começou a apagar, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente vai bater a nossa meta aí, rapidinho, a gente bate a nossa meta, pra que possamos chegar mais longe. Se você ainda não me segue no Instagram, é Giorgio Montiela, não, é Giorgio Montiela, é um canal que eu tenho no YouTube, mas você também vai achar a gente no Instagram, tem também na descrição do vídeo, nosso Instagram aí, pra que você nos acompanhe lá também, lá a gente deixa mais estratégias, se você quiser entrar no nosso grupo grátis, se você quiser receber as planilhas aí de gerenciamento, você tem que ter um bom gerenciamento. Vamos ver se ele vai bater a nossa metinha agora, né? O nosso, eu coloquei um 6x aí no alto, retirar, mas espero que ele bata aí um 7 aí, pra passar com folga, e a gente bater a nossa meta agora. Vamos ver o que vai acontecer. Batemos a meta, né? Perdimos aí dois... Tomamos dois loss, e agora a gente bateu a nossa meta com folga, dois ou três loss, não sei. E agora a gente bateu a nossa meta com folga, ela vai pagar, pagou uma vela alta aí, né? Talvez chegue no 18 aí. Vamos ver se vai bater o 18 aí, ou vai passar. Olha, chegou no 18. E é isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, e a gente aí logo, logo a gente vai lançar um e-book aí, pra que você tenha conhecimento aí de como a Blaze trabalha, de como é o jogo da Blaze, pra que você possa ganhar dinheiro aqui na Blaze, que você possa não perder, não quebrar a sua banca. O que é o mais importante é que você tenha gerenciamento, que você tenha calma, né? Aqui não dá pra você brincar, pra você... É que você pode até perder. O que você não pode perder... O que você não pode perder aqui é o emocional. Você tem que estar com o seu emocional intacto. Ok? E aí? Até mais aí. Um forte abraço. Fui.